Música Rap pesado, batendo nas caixas, travando as matraca, não deixa passar Só rima pensante que não é no tele, esmaga a serpente, nunca vou parar Dos bica arrombado, que fala de mim, mente jabosa Sei que difere respeito na quebra da rima no app, fica ligeira e pivete Microfone é uma arma letal, que azeta o sistema, transmitindo informação Tiros que sua mente pensa, triturando preconceito Meu estilo musical contra o seu fariseusismo, pede breque e passa mal A cada rima, a cada verso que faz mostra inteligente Pique de metinamita, sempre pra bater de frente Não aliso o seu ego, sem massagem a uma cota Guerrilheiro de eau, contendo rima nervosa Levanta a bandeira de gangueiros, verdadeiro nunca morre Essa essência de pesado, da verdade que não corre Quantos foi contaminado pelos brilhos do cifrão Já venderam o seu rap pela mídia ostentação Hoje faz rap Nutella e alisa os errados Sou gangueiro original, não pago pros arrombados Se na porra do bagulho cê não vem pra respeitar Então vaza, sai andando, deixa meu rap estralar Feito consciência humana, GOG Visão de rua, só os pesos na caneta Que honra a nossa cultura Periférico de mil graus, de chava Rap pesado, Mike Tyson nesse bang E agora vai bater cruzado E agora vai bater cruzado Rasgando os falantes, batendo forte Trincando na snap Aqui é som talibã Sem azedar, moleque é chave Pode crer, minha neurose é feito de mil grau Segura as pedrada de expressão É som de rap nacional Sem as modinha, musiquinha dos verme atuais É 2G life na finta, cauterizando os manuais Não quebra a regra da cartilha, tolerância zero Crime que mata os meus Nos segue tudo os flagelos A rua tá tenebrosa, os monstro tão lambrado Palhaço toca o terror Num picadeiro conquistado E o cifrão segue a rasta, te joga na cova Mas Daniel para os leões Querendo consumir nervosa A capacidade de sobrevivência Serpente puro veneno Causando a destinência Inteligência E altideu não foi pra enterrar Guerra invisível eu sei Demônios quer te derrubar Você imagem e semelhança do altíssimo Não jogue sua vida fora Levante do precipício Mais um guerreiro periférico No sistema danger Infecção sonora Vai levar curo Só um espante Cenário periculoso Agora saio fora Da vida louca Chama em Do crime para a glória Do crime para a glória No crime para a glória No crime para a glória No crime para a glória